Dando sequência a nossa action, você produtivo é a nossa proposta, eu faço um pedido a você, vai lá nas nossas redes sociais, Instituto Z1, tá tudo aqui embaixo, vai na rede do Zé, no Instagram do Zé, vai no Instagram do Davidson, pode mandar um direct pra mim, então logo que possível eu vou te responder, eu vou te responder, e você pode mandar um e-mail também pra nossa equipe de suporte, qualquer problema, entre em contato conosco, tá aqui também o WhatsApp da equipe do Instituto Z1, e a gente vai dar sequência a uma pauta extremamente importante, foi muito significativa pra mim. Eu fui considerado hiperativo, altamente cheio de energia, e eu tinha uma crença, Eu tinha uma crença que tempo não se podia perder, que eu queria trabalhar muito, dormir era perder tempo, e que fazer muitas coisas era ser produtivo, me sentir muito bem. Até o momento que eu li um artigo científico que trazia dois modelos mentais, as pessoas multitarefas, no caso que eu me enquadrei, e as pessoas monotarefas. E pasme, pessoas que fazem uma coisa por vez, ela tem a possibilidade de ser 40% mais produtivo do que as pessoas multitarefas. Eu não sei você, mas o público feminino é um público que tem muito mais antenas, né? A mulher consegue falar no telefone, fazer o mingau da criança com ela no colo, fazer carinho no cachorro e assistir a televisão. O homem não, o homem é mais focado, mas isso, claro, que é só uma brincadeira, que você precisa reconhecer em que ponto você está, e você pegar essas atividades importantes e entrar num estado emocional de hiperfoco. Como é que você entra nesse estado? Particularmente, eu iniciei com a âncora de foco. E se você não sabe, você pode entrar em contato com o Instituto, talvez algum dos trainers, ou o Zé, ou o Davidson, um dia pode lhe atender, ou através dos nossos treinamentos, você instalar uma âncora de foco, que todas as vezes que você precisar entrar em hiperfoco, você, através de um estímulo sensorial, que vai te remeter a um estado emocional de tranquilidade, de dispersão do mundo externo e altamente concentrado no mundo interno. Entendido? Tudo beleza? E justamente todos esses compêndios de produtividade vai fazer com que você organize dentro de você as coisas que fazem sentido, para que você tenha muito mais proveito e que você possa ser o gestor da sua vida. Seja monotarefa para aquilo que é mais importante. Analise em que ponto você está e resolva, decida, onde você quer chegar.